Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando, Podsport que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast, já baixa o seu aplicativo da Olá Podcast, também você pode acessar o site www.olapodcast.com, você consegue também escutar o Podsport no Spotify e já vai deixando aqui no YouTube o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de lembrete aí que é para que o nosso conteúdo seja entregue para um monte de gente e você continue curtindo muito o Podsport. Hoje o nosso convidado é mais que especial, como todos os convidados aqui são muito especiais, mas hoje a gente começa a entrar aí num mundo diferente, o mundo do futebol que eu conheço zero, 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 então a gente trouxe aqui um cara especialíssimo, um cara que entende muito futebol, seja muito bem-vindo ao Podsport, Leandro Queçada, jornalista Esportivo. Obrigado, cara, obrigado. Tudo ótimo. A honra é minha. Agora tudo ótimo. A honra é minha. Não sei se eu entendo tanto de futebol assim não, né? Entende, cara. Muito mais do que eu, você entende, mesmo porque eu sou botafoguense, então já falo... Tá feliz, tá legal, o Botafogo tá subindo aí. É, eu tava falando com você fora que tem muito amigo meu falando da piadinha, né? Por que o Botafogo não fica para sempre na segunda divisão que é tão mais feliz lá? Porque na primeira é difícil. Mas vai subir, é uma grande marca, só que tem que ser bem administrada, né? Inclusive, você fala muito isso aqui, né? De como gerir o futebol, administrar o futebol, gerenciar os outros esportes e tal, né? Então é só fazer a coisa certa, porque a marca existe e pra construir uma marca como a do Botafogo, pra destruir é fácil, né? Mas pra construir leva muito tempo. Aí você falou sobre gestão de... Vamos começar aí já falando, já que você falou de gestão, vamos falar de gestão. Nos esportes olímpicos, assim, não que eu seja um expert nisso, mas eu vivo isso no meu dia a dia ainda, como atleta e tudo. Eu entendo algumas coisas, que acontecem. Futebol, cara, como é que é? Porque a gente sempre, a hora que a gente fala futebol, acho que o grande público entende, todo mundo rico, milionário, com muito dinheiro, realmente é muito dinheiro envolvido, né? Porque a gente trata com uma paixão nacional, enfim. Como que tá hoje, no seu ponto de vista, a questão de gestão desses clubes? As coisas melhoraram ou não? Essa história de clube-empresa, como é que... O Bineiro, pô, essa é uma pergunta muito legal e uma resposta muito complexa, então eu vou ser o mais rápido aqui pra também não tomar muito tempo, mas assim, como no futebol e os outros esportes no Brasil, eu acho que a gente ainda tá engatinhando num monte de coisa. É verdade, isso que você falou, é verdade. O futebol tem muito mais dinheiro, tem. O futebol realmente produz muito dinheiro, né? Tem muitos patrocinadores, não dá pra comparar, é um outro planeta dentro desse planeta esporte, não há dúvida. Isso não quer dizer que os outros esportes não tenham dinheiro, aí você é um especialista, você sabe que tem, e aí tem a ver com essa sua pergunta de você administrar bem essa coisa que é o esporte. Agora, falando especificamente do futebol, primeiro, não existe um modelo de administração no futebol brasileiro. Cada um se vira nos 30 como pode. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras teve que ter um cara chamado Paulo Nobre pra chegar lá e pagar a conta, pra ele respirar e a partir daí zerar tudo e começar. Fazer a gestão correta de um dinheiro que já entrava absurdamente. Perfeito. Agora o dinheiro tá aí, já pagaram o Paulo Nobre, tem um grande patrocinador, grandes marcas, time forte, chega a final de Libertadores, Copa do Brasil e tal, e vai movimentando essa roda. É um modelo. Sim, mas aí, assim, você falou de um cara do Paulo Nobre. Imagina todo clube precisar de um Paulo Nobre, né? Só que aí você vai em outro clube que não tem esse modelo, o Flamengo. O Flamengo não tem ninguém que chegou e pagou a conta, mas tinha uma dívida, administraram essa dívida, diminuíram essa dívida pela metade, conseguiram pegar grana, respirar também, montar um super time e esse time produziu as riquezas que o Flamengo tem. Hoje o Flamengo tá... Então, cada clube tem o seu jeito de administrar, a sua forma, não existe um modelo único no futebol brasileiro. Em outros esportes que são vitoriosos, você pega o mesmo modelo que é aplicado pra gerenciar todos aqueles times que fazem parte de uma competição. O futebol é totalmente diferente. Então, cada um se vira da forma como pode. Eu acho que aí é que é o grande problema do futebol brasileiro. Entendi. Entendi. E falando assim, você que é de outro esporte, você fala, mas, puxa vida, eu não tenho isso no meu esporte, né? Eu não tenho tanto dinheiro assim, embora talvez eu tenha um modelo de gestão ou uma ideia de modelo que não é aplicada, porque nesse caso a gente vai falar que ele não é aplicado. No seu, por exemplo, tem um modelo de gestão de esporte? Tem. Ele é aplicado? A partir daí tem a discussão. Sim. Então, eu pergunto pra você, ele é aplicado no teu esporte? Cara, no meu esporte especificamente, a gente hoje tá tentando sair de uma lama que foi feita depois de 30 anos de uma mesma gerência, né? De uma pessoa que ficou durante 30 anos no poder. A gente não pode jogar tudo no listo, tiveram coisas boas que foram feitas, mas alguém que se perpetua no poder durante 30 anos, a gente no mínimo desconfia. Aí já tá errado. É. Então, assim, é uma coisa que já chama atenção. E hoje essa nova gestão promete sim tentar fazer muitas coisas, mas a Confederação Brasileira de Handball é afundada em dívidas. Ela tem dívidas com o Ministério Público, com um monte de coisa, com... Cara, assim, umas coisas absurdas que vale um episódio de pós-esporte só pra gente falar dessas dívidas. Algumas confederações de outros esportes já começam a se organizar. A gente tem exemplos, né? Veio aqui a Mariana Miné, a CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Meu, assim, o rugby, ela falando, eu ficava assim, sabe, abrindo a boca de inveja, de, meu, olha o quão organizado os caras estão buscando alguma coisa, sabe? Você entra no site dos caras, um monte de patrocinador aqui. E não é uma... O rugby não é um esporte tradicional no Brasil, né? Não. Tampouco que traga resultados imediatistas. Mas o plano que eles têm, o projeto que eles têm, é uma coisa fora de série, cara. Então, traçando esse paralelo aí, o futebol, eu acho que a gestão, os caras, eu acho que os caras, mais que os esportes olímpicos, eles sabem o caminho, mas eu acho que desvirtua por N outros, né? Interesses dentro do clube. Exatamente. É um negócio muito grandioso. Tem uma coisa que eu não entendo, que eu acho que você pode falar isso também de cadeira em relação a outros esportes, fora o futebol. Presidente de clube não ganha salário, né? Sim. Isso não me entra na cabeça, porque aí o cara tem que ficar ali 24 horas cuidando do negócio, não ganha um tostão... Cara, isso pra mim não entra na cabeça. Eu acho errado também, né? Eu acho que o estatuto... Primeiro, o estatuto do clube tem que mudar. Quem tá gerenciando o futebol do presidente e a turma que tá ali, diretor de futebol e tal, tem que ter um salário pro cara viver daquilo, entendeu? E pro cara ser cobrado daquilo. Pro cara ser cobrado daquilo, além do conhecimento que o cara tem que ter pra também tocar o negócio. Então, o futebol já começa errado aí. Por isso que tem os esquemas, né, Ubinê? Claro. Evidente, vai ter. Porque o cara não vai ficar 4 anos, 3, 2 anos num clube... E normalmente tomando um monte de porrada na cabeça... Não, o cara entra ali pra tomar porrada. É engraçado que é uma briga pra ser presidente de clube de futebol, né? É pra tomar porrada. É estranho. Por quê, né? É estranho. É bem estranho. Mas assim, eu acho que o futebol e os outros esportes, eles podem melhorar muito mais. Vamos deixar o futebol, que é uma caixa, do lado, porque o futebol, ele tá caminhando com os problemas ou não, ele caminha. Agora, os outros esportes brasileiros, o teu esporte, por exemplo, ele não tá fazendo feio. Eu tô falando dentro da quadra, apesar de todos os problemas. Poderia ser melhor? Claro, se tivesse incentivo, boas administrações, gente que não usa o esporte pra benefício próprio. Porque um cara que fica 30 anos numa confederação... Perfeito. Não importa quem seja, tá? Não tô nem falando do nome, eu tô falando do conceito. Você precisa fazer o negócio e o respirar, entendeu? É claro, o cara tem que ir dar a contribuição dele, valeu, vem o próximo, dá sua contribuição, coisa nova. E pode fazer melhor ou pior, mas aí vem outro que vai fazer melhor e por aí vai. É isso, você perguntou sobre o momento da nossa modalidade, a gente tem dois universos bem distintos. Um, o universo de seleção brasileira, do qual hoje a seleção brasileira é masculina e feminina. Conseguem jogar de igual pra igual com as principais equipes do mundo, né? A gente tem excelentes atletas jogando em grandes equipes na Europa. Tá no mapa, né? Tem atletas jogando no Barcelona, a gente tem dois atletas jogando no Barcelona, tem muita gente. E a gente tem um produto interno extremamente carente, extremamente ruim pra venda, pra... Então, assim, são dois mundos completamente paralelos. Claro que esses atletas terem saído do Brasil foi muito bom, né? Por essa questão de seleção, mas pro produto interno. Mas também eu não vejo hoje possibilidades de atletas voltarem. Por questões de não ter onde jogar, por questões salariais, enfim. Tem um monte de coisas que acontecem. O vôlei, por exemplo, seleção brasileira feminina e seleção masculina, pô, estão há anos fazendo sucesso aí. Mas a gente tem uma liga que é legal, né? Um produto... Produto bacana. Fora de série, fantástico. Uma das principais ligas do mundo. Sim. Trazendo gente de fora também. Mas então, o Maurício, o Maurício Lima, o levantador, o campeão olímpico de vôlei, então... Ele veio aqui, ele falou, cara, que lá atrás ele foi, se não me engano, a primeira olimpíada dele foi CU 88. Ele foi como menino e tal, como reserva e tudo. Ali atrás já se tinha um plano pra caso viesse uma medalha... Já teve um trabalho pra tentar se captar uma medalha olímpica. Quando veio a medalha olímpica... Porque eu não sei se você sabe, o Brasil é campeão mundial de handball feminino adulto. O Brasil tem um título mundial, né? Tem oito anos esse título mundial. E, cara, veio o título e, assim... Nossa, tem um título. E o que eu faço com isso? A gente não tava preparado pra receber isso, entendeu? E o vôlei, não. Ele se preparou pra essa medalha olímpica. Bateu na trave em... Oh, meu Deus, em CU. 88? Não. Desculpa, 84 foi medalha de prata. 84, Los Angeles. Aí 88 foi muito mal, ficou em quinto, se não me engano. E veio uma medalha olímpica. Então, essa medalha de prata aqui... Opa, você deu um alerta de... Meu, tem um caminho aqui. Se a gente ganhar, o que vai fazer? E aí foi sendo construído isso ao longo do tempo. E não parou de ser construído. O vôlei, todo ano, ele vem melhorando, se reinventando. Hoje, assim, é o esporte que mais se aproxima do futebol. Na questão de profissionalismo, de salários. Claro que um aqui, outro aqui. Quando a gente fala dos principais jogadores. Porque a gente sabe que o futebol também é uma pequena minoria que ganha isso tudo de dinheiro. Mas são atletas, hoje no vôlei, que são muito bem remunerados. Enfim, é um esporte olímpico profissional, a gente pode dizer. Os outros, não. O handball, não. A gente fala... É um esporte amador. É um esporte amador. A gente não pode falar de profissionalismo nas outras modalidades olímpicas. A gente tinha que dar... Pensando no handball, né? Fazer uma grande liga. E incentivar a base. Aí a gente está falando de educação, de escola. É esse o caminho. Porque quantos garotos e garotas não querem praticar o seu esporte? Muitos. E não tem a chance. Muitos. Porque também você precisa dar a oportunidade para conhecer o esporte, o seu movimento, né? Se a gente for falar de esporte, a estrutura do esporte no Brasil, vamos dizer assim, cada vez menos, vamos lá para trás na escola, cada vez menos aula de educação física a gente tem. Cada vez menos criança na quadra a gente tem. Cada vez, então, vai se restringindo no mundo. Aí hoje é tudo aqui, né? Celular. Quem quer hoje pegar uma bola para se machucar? Assim, as gerações estão mudando. A gente também precisa entender esse contexto social que vem acontecendo. Mas enfim, cara, fomos longe agora. Nossa senhora. Não, não. Eu acho que não, não. Fomos longe, mas você falou algo que é a raiz do problema, na minha visão. Agora eu estou falando como nação, tá? Você não faz uma grande nação, um grande país, sem que escola, esporte caminhe juntos. Olha, eu sei que não é legal você obrigar ninguém a fazer nada, mas tem coisas que a gente tem que obrigar as pessoas a fazerem. Esporte e educação. Educação de aprender mesmo, de estudar e esporte por uma questão primordial que é saúde, né? Saúde pública. O cara que pratica esporte, ele é um cidadão mais saudável. Exato. Não tenha dúvida disso. É claro. Não sei o que eu estou dizendo. Os especialistas falam isso há anos, né? E aí você melhora até a saúde pública. Tudo, exato. Você resolve o problema de saúde pública. E aumenta o número de medalhas e por aí vai. É uma bola de neve que a gente pode aproveitar. Por isso que eu sou fascinado pelo esporte, cara. Eu sou, assim, apaixonado. Agora, Rubiné, nós temos um país continental, nós temos gente de todas as formas físicas. Você tem o alto, você tem o baixo, tem o forte, tem o veloz. Você tem tudo. Nenhum país do mundo tem o que a gente tem. Essa riqueza de biotipo. Nem os Estados Unidos. Tá, os Estados Unidos talvez, vai. Mas nós temos mais. Cara, alguma coisa está errada aí. E eu sei o que está errado. Eu também. É que o esporte tem que estar na mão de quem entende de esporte. O duro é que o esporte... E eu coloco o futebol aí também, tá? Que a gente ampliou a discussão para o futebol. É muito paraquedista, cara. É muita gente que não tem que estar em alguns lugares cruciais. É igual a galera que está na praia lá e vem uma onda, entra na onda e rabeira o cara. Vamos lá, na lata eu vou perguntar para você. Não deixa virar aqui, senão eu vou acabar te entrevistando aí. Você foi chamado para tocar algum projeto hoje? Bacana, legal? Não. Você já apresentou um projeto que alguém... Que é bacana pra caramba e ninguém deu bola? Já tive algumas ideias. Então é isso que eu estou dizendo. Está errado o caminho, entendeu? Como é que você vai fazer um esporte sem falar com quem conhece o esporte, entendeu? Entendi. Que é o básico. E eu acho que vai até um pouco além do que você falou. Muito paraquedista ou então pessoas que são do esporte, mas que acham que por ser do esporte já basta. Não se capacitam, não vão atrás, não vão estudar, porque tem muito disso no esporte também. Porque, por exemplo, não é todo caso. O treinador é o cara que vai dar o treino, ele vai captar o projeto, ele vai carregar a bola, ele vai dar o treino físico, ele vai dar o esporte. Por isso que eu falei que o esporte olímpico brasileiro, ele habita um universo escolar. É tudo feito de uma maneira mambembe quase. Sabe, é muito... O cara chega a ser... Eu já conversei com pessoas. Teve a Marcela da Esgrima, ela veio aqui, ela é atleta do esporte do Clube Pinheiros. Ela falou que seleção brasileira é convocada, ela paga a passagem dela para ir para o campeonato mundial. É demais, né? Cara, foi como assim? Então tem atleta que deixa de ir porque não consegue grana para... Algumas atletas como ela, que são privilegiadas, o clube ajuda. Mas a Confederação da Esgrima não paga a passagem. Isso é absurdo. Cara, mas vamos falar de você. Vamos embora. Vamos. A gente está falando de mim. Não, não. Não, não. Eu quero falar de você. Seis Copas do Mundo? Seis Copas do Mundo. Todas em loco? Só não fui em mais porque nasci tarde, né? É. O que eu soube dizer, né? Boa. 94 eu bati na trave, não consegui. O meu projeto é chegar a 10 Copas do Mundo, vamos ver se eu consigo. Aí eu falei para você antes de começar o programa. Se mudar? Se mudar de dois em dois anos, de dois em dois anos a Copa, eu posso aumentar aí, né? Umas 15, vai? Estou tentando chegar a 10, posso chegar umas 15. Boa. Então a primeira foi 98? Foi 98, eu fiz todas de 98 para cá. 98, eu vi o Brasil perder para a França. Você estava lá no estádio? Estava, que chocolate, hein? Foi um baile, né? Foi um baile, mas você pega aquela seleção, o Bineira, é uma seleção legal, meu. Legal? Não, não, é que quando perde, a gente também não pode... Puta, time bom. É legal no sentido de, né? Pô, era um belo time. Não era melhor do que o de 2002, que foi campeão. E o de 2006, eu acho que era até melhor que de 98. É que 2006 foi muito oba-oba, né? É que ele cachou, exato. Foi muito oba-oba. Agora, a questão do Ronaldo atrapalhou bastante. Eu ia te perguntar isso, cara. Você que estava lá, cobrindo a Copa do Mundo. Como é que foi isso, cara? Três milhões de pessoas já devem ter falado. Claro que já falaram sobre isso. Mas como é que foi a sua visão disso? Primeiro, ninguém viu o Ronaldo sair para o hospital. Porque a seleção estava concentrada num castelo, ali ao lado de Paris. E a gente não tinha acesso. A gente ficava em frente ao local, mas não tinha acesso às portas do fundo. Então, a gente só ficou sabendo o que aconteceu com o Ronaldo, faltando duas horas para começar. Então, vamos voltar só um pouquinho, até eu entender. Eu não sei como é que funciona essa questão de... Eu tive uma experiência esse ano como comentarista. Fiquei fascinado com televisão, com o negócio de outro mundo. Sensacional. E como é que funciona? Tipo, você vai, você está ali, aí vai para a transmissão do jogo. Para a transmissão do jogo. Aí, quanto tempo antes você vai, aí você recebe a escalação. Aí você matou a chorada. Exatamente isso. No momento em que a gente estava indo para o estádio, você chega às seis horas antes do jogo começar. Nossa senhora. Na Copa do Mundo, tudo bem. Pode chegar dois dias antes. Tem que chegar. No estádio, eu estou dizendo. No estádio. Sim. E aí estava praticamente todo mundo no estádio. Todas as emissoras. Só a Globo estava lá. E olha que a Globo estava lá, porque a Globo sempre leva 300 caras para trabalhar, porque ela é fortíssima e tal, e faz uma cobertura incrível. O pessoal da Globo não conseguiu ver, porque o Ronaldo saiu ali meio que camuflado, foi para o hospital, passou muito mal. Durante a noite, né? E tal, e depois, faltando duas horas, uma hora e meia, ele chega no estádio. A delegação chegou antes dele. Chegou sem ele. Tanto é que ninguém vê o Ronaldo não entrar no ônibus, porque ninguém viu ninguém entrar no ônibus. Só viu o ônibus da seleção sair da concentração e foi embora da beleza. Eu lembro de um negócio incrível. Eu estava na cabine do estádio, o Estadio de France. Estava ao lado do Dirceu Maravilha, do Capriotti e do Dalmo Pessoa, que era a equipe da Rádio Bandeirantes na época. Veio a escalação num papel... Sabe esse papel de pão? Sério? É, a escalação porque alguém lá da CBF falou, ó, manda para a imprensa aí, porque essa é a escalação, tá? Veio a escalação com o Ed... Porque depois vinha o oficial da FIFA. Edmundo na vaga do Ronaldo. Pô, aí todo mundo falou, pô, Edmundo na vaga do... Alguma merda homérica aconteceu, cara. Foi aí que a gente descobriu tudo, entendeu? Mas aí vem a escalação oficial da FIFA com o Ronaldo e não o Edmundo, que é a história do Ronaldo chegar no vestiário, o Zagallo perguntar para ele se ele está bem, e ele falar, tô bem, professor. Como é que não coloca? Muita gente critica o Zagallo, mas, cara, o Binet... Quem critica o Zagallo não é do esporte. Não é do esporte. O Ronaldo chega para você e fala, meu, eu tô bem e quero ir para o jogo. Aí você conversa com ele, o cara faz um aquecimento. Tá tudo normal, tá tudo bem. Não tava, né? A gente viu que depois não tava. E eu acho que mais do que ele não estava, o grupo, né? Isso daí causou um abatimento incrível. Cara, não tem como. Porque teve gente que viu, acho que foi o Roberto Carlos, viu o Ronaldo ter a convulsão. Então você imagina isso para um cara, né? O cara está concentrado para o maior evento da vida dele no dia seguinte, ou horas antes do jogo, e vê isso acontecer com o craque da seleção brasileira... Cara, e acho que a gente, essa hora, cara... Isso derrubou a seleção. Eu acho que essa hora, não tem nem a história do craque, cara. É o cara que tá no dia a dia com o cara. O parceiro, claro. Cara, de repente eu posso estar com o menino do meu time que eu divido o quarto, o menino convulsionar, cara, é um ser humano, né? Mesmo que não fosse. Mesmo que não fosse, mas era o Ronaldo. Quer dizer, além disso, era o Ronaldo. Aí o cara chega no estádio, depois do hospital, o exame tá ok e tudo, o médico dá o aval, o cara fala topo o jogo. Que jeito que não coloca. A gente tinha mais seleção que a França. Pô, a França tomou sufoco na Copa, quase foi eliminado pelo Paraguai do cara. É, é, eu lembro que foi... Foi 0x0 o gol só na prorrogação, eu lembro. No finalzinho da prorrogação. E o Paraguai atacando com um atacante só, só tinha um atacante. Um atacante só, não fazia uma falta, não tomava um amarelo. Não tomava um amarelo, tinha isso. E quase tirou. Eu lembro até que na época fizeram uma brincadeira com o nome Paraguai e tal. Meio pejorativo, né? Acho que foi a equipe que fez. Pô, o que é o Paraguai? Onde é o Paraguai? E quase, quase a queda da Bastilha. Quase que caiu a Bastilha pela segunda vez. Então essa foi a primeira Copa. Depois eu acompanhei em 2002, que era a família Felipão. Aquela seleção era Ronaldo na ponta dos cascos, Ronaldinho, Rival. E acho que também, eu sou muito de observar umas coisas, cara. O grupo, cara. Você via muito a história do grupo mesmo, da galera, da família. Vamos ganhar esse negócio? Exatamente. E cara, depois eu sou muito fã do Vampeta, cara. Desculpa, não sei se... Eu gosto, adoro do Vampeta. Cara, se eu olhar as histórias internas hoje em dia... Claro que ele dá o toquezinho dele ali, porque ele é um cara muito engraçado e tudo. Mas jogou muita bola, viu, Binet? Porque a gente vê esse lá do folclórico, o jocoso engraçado do Vampeta. Mas ele era muito bom. O Vampeta jogou muita bola. Ele era muito bom. Eu mandei uma mensagem no direct dele pra ver se ele cai aqui, onde você tá sentado aí. Pô, você tem que trazê-lo aqui, cara. Cara, esse cara, esse cara, pelo amor de Deus, porque ele vai contando as histórias ali e aí você vai entendendo que isso faz parte da construção daquele grupo, né? De ter pessoas ali que entendiam... Tem uns papos que ele fala, cara, tem um lance que eu acho que o Ronaldo tá machucado num treino. Aí o Filipão dá o colete pro Luizão. Aí o Vampeta ficou dele, meu amigo, você tá achando que você vai jogar o jogo, rapaz? Só pra tentar o homem lá, cara, sai, daí fica na moral, todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo é campeão mundial, fica na moral. Então, assim, essas histórias que ele conta muito, acho que construiu ali um grupo e ficou muito claro isso no título, né? Era um grupo. É, o Vampeta podia ter sido o titular daquela seleção. Sim. Não, tinha muito caro. Só que aí o Filipão acertou porque colocou dois moleques que protegiam tudo ali, que era o Cleverson e o Gilberto Silva, né? Dois moleques, né? Dois moleques. Um era do Atlético Mineiro, outro do Atlético Paranaense. E aí fomos lá, pimba na Alemanha, 2x0. Agora, você que é um esportista sabe. Agora você tá do outro lado do balcão comentando, apresentando, analisando e tal. Se a seleção perde, cara, putz, você não tem a dúvida. Por que que não chamou o Romário? Ixi, é essa, né? É essa, é essa. Tem isso daí também, cara. Porque sucesso no esporte também, não há nenhuma seleção perfeita. Claro que não. Sempre tem alguma... Seleção de 70. Se a seleção de 70 não é campeã do mundo, vamos falar, pô, o Brito não era pra ser o zagueiro, não. O Félix, pô, o Félix não era tão seguro assim. Era o Emerson, era na época. Era o Emerson Leão, que todo mundo... Emerson Leão era o terceiro, era mais jovem, era o terceiro, né? E o Ado era, o Ado do Corinthians era o segundo. Entendi. Ou seja, o Piazza, pô, o Piazza era volante, o Zagallo foi inventar o Piazza de zagueiro. Alguém ia inventar alguma coisa. Sim. Ia falar que o Pelé não tava enxergando direito, que não dava pra jogar os cinco que usavam camisa 10 nos clubes. Sim. Né? Ou você joga com tostão ou tira o Gerson e ia inventar alguma coisa. Então, o esporte é assim, né? O sucesso... A frase não é minha, mas eu acho que ela revela muito. O sucesso encobre alguns erros. Claro, com certeza. Por quê? Porque você superou os erros e conseguiu atingir mesmo com um probleminha ou outro ali e tal. Conseguiu atingir o sucesso. E também tem a história do cara bancar, né? Acreditar naquilo ali. O Filipeão acreditou. São esses dois moleques que vão ser mais volantes. Esse é que pau. E não levou o Romário. E não levar o Romário. Isso aí deve ter sido também pro cara... O Romário... Se um dia você puder falar com o Romário, pode perguntar isso. O Romário desmentiu pra mim. Falou, Queçada, juro pra você que não teve nada a ver com o episódio de Aeromoça. É, porque aí é do folclore. É, porque o Brasil foi jogar contra o Uruguai. Pra quem não sabe, o Brasil jogou contra o Uruguai, perdeu pro Uruguai 1x0 em Montevideo. O Ronaldo tava fora da seleção naquela época. Isso é antes de 2002. Claro, o Brasil tava se classificando pra Copa. Ficou das lesões no joelho. Muita gente falava, acabou a carreira do Ronaldo, lembra disso? O Ronaldo ficou dois anos sem jogar, né? Lesão seríssima no jogo. Então era o Romário, cara. E o baixinho tava lá ainda metendo o gol e tal. Aí contaram uma história que o Romário teria feito uma festa, ele desmentiu, acredito no Romário, que é a tal da Aeromoça. Então ele não conseguiu na hora do jogo suportar os 90 minutos. Cada um, né? Enfim, tá no folclore, mas ele contou, é sempre bom ouvir o cara que é o objeto da... E depois de muito tempo, né? Que não teria porquê o cara... Coincidência ou não, a partir daí ele não foi mais chamado pra defender a seleção brasileira, cara. E ele fala o porquê que... O escolho, o opção... Ele desmentiu isso, ele desmentiu que tenha sido isso. E não entende porquê que o Filipão não o chamou mais. Mas é aquela história, né? O Brasil foi campeão sem o Romário. Então é, né? Agora você imagine, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo na mesma seleção, cara. Que coisa espetacular, hein? Nossa senhora, cara. Eu vi essa geração, cara. Cara, eu vi outra. A gente fala muito do Neymar. O Neymar é o maior jogador brasileiro que surgiu nos anos 2000. Não, ele é fora de si. Porque o Ronaldinho é anterior aos anos 2000. O Romário, o Ronaldo, esses caras, claro, né? O Neymar é o maior jogador do Brasil nos últimos 20 anos. Só que o Bineiro, pode ver, ele não tem um Rivaldo pra jogar do lado. Ele não tem um Romário pra jogar do lado. Com todo respeito à atual geração. Claro. Ele é uma voz única, cara. Então é muito... O que eu quero dizer é o seguinte. Coloca o Neymar pra jogar ao lado desses caras que a gente tá falando em uma das Copas que passou. Rivaldo, Ronaldinho e Gaúcho. É tudo em cima dele. Eles tinham muito suporte, né? Esses caras, Ronaldo... Ajudava o outro. E se um não joga bem, tem o outro pra arrebentar. Não, porque o Rivaldo jogava. O Rivaldo jogou muito. O Rivaldo é brincadeira. O Ronaldo na Copa de 2002... Não, é brincadeira o que os caras fez. O Ronaldo pode ter sido igual ao Rivaldo, mas não foi melhor. Porque o Rivaldo fez uma Copa do Mundo extraordinária. Muito bem mesmo. Aí o Brasil pima na Alemanha e aí vamos pra Alemanha. Chega lá aquela história lá de... Era o time, os galácticos. Era muita festa. Mas você diz festa de auê, assim, de imprensa, da galera mesmo. Olha, o Brasil ficou numa cidade chamada Vex. Vex, né? Vex, mas se fala Vex. Lá na Suíça, perto de Lucerna. Lugar lindo, maravilhoso. Os lagos e não sei o que e tal. Pô, legal. O Brasil tá vindo num lugar tranquilo. Não é Suíça? Pô, Suíça é um lugar tranquilo, né? Porra, que nada, velho. Pra você chegar no estádio que eles construíram, um mini estádio, pra 5 mil pessoas, que pagavam ingresso pra minha seleção... Pra treino. Pra treino. Você passava numa rua que tinha tudo que você possa imaginar, cara. De papagaio à escola de samba, passando por culinária brasileira, feijoada. Então você imagina... Foram pro comercial do negócio. Virou uma festa. Virou uma festa. Fora, ok, pode ter a festa fora. Mas dentro de campo, cara, não pode uma menina invadir lá e abraçar o Ronaldinho. Pô, antes da Copa é legal, bacana, é o carinho. Mas depois você vê que você perde aquela noção do treinamento, de fazer um negócio específico, né? Ficamos sabendo depois, por exemplo, que tinha um cara da França lá com câmera, todo dia filmando todos os atos da seleção. Puta, né? Veja, eu sou um jornalista, eu quero que o treino fique aberto pra eu poder ver. Mas eu concordo que 10 minutos do treino sejam fechados. Pra você fazer um trabalho específico, uma bola parada, um posicionamento... Quer ver, pra você trabalhar, pra você informar sobre a seleção e tudo. É diferente do... O som... Imagina o Parreira falando, ó, gente, vamos fazer essa marcação baixa porque aquele time joga desse jeito. A gente rouba a bola e mete pra velocidade do Robinho ou do Ronaldinho. Era festa, não tinha comunicação. O cara não consegue nem ouvir. Cara, e eu tive a oportunidade de participar de quatro campeonatos mundiais adultos, né? De handball. Como era a preparação? Cara, o momento ali final de preparação de treino, pré-competição e tudo... Cara, eu joguei o mundial... O meu último mundial de seleções foi o mundial do Qatar, em 2015. E o Qatar, como você pode imaginar que tá se preparando aí pra Copa do Mundo, tudo no Qatar é tudo muito, muito dinheiro. E tá, no handball não foi diferente. Os caras montaram uma seleção, porque o handball tem uma peculiaridade na questão da naturalização. Se você ficar dois anos sem jogar pela sua seleção... Eu, por exemplo, posso naturalizar qualquer coisa hoje. Pode jogar. Porque desde 2016 eu não atuo pela seleção brasileira. Então, é... Intervalo de dois anos. Intervalo de dois anos. E aí o Qatar, cara, montou, pegou lá, meus... Puta, cara, tinha francês, parece ser uma torre de Babel. Era francês, cubano, sérvio, cara, montenegrino... Montou um timaço. Montou um mega time, foi vice-campeão mundial. Qatar sem expressão nenhuma no mundial até então. E aí, o que eles fizeram? Cada delegação pago pelo Qatar tinha direito a uma equipe de dez repórteres, que aí as confederações iam, né? Mais vinte torcedores. O Qatar contratou cem torcedores espanhóis de uma equipe na Espanha, que é uma equipe... As equipes na Europa, elas normalmente são de cidades pequenas. E os nádios sempre muito cheios e tal. Eles foram na mais aficionada das torcidas, pagaram cem torcedores para estar no mundial torcendo pelo Qatar. Então, assim, foi um lugar ali que acho que foi o momento que talvez eu tenha me aproximado mais do mundo do futebol. O campeonato mundial, com tudo isso. Então, pô, a gente foi com equipe, tinha equipe de TV o tempo inteiro. Dez equipes de TV. Porque aí as TVs começaram a entender, começaram a mandar mais equipe e tal. Foi muito legal a cobertura para a gente, assim, essa vivência que eu tive foi muito bacana. Cara, já foi um negócio que a gente ia para a academia, tinha câmera. Cara, você já começa a ficar meio... Já começa a desconcentrar. Tudo bem que a gente não é desse mundo, mas você desconcentra, você... Cara, estou aqui treinando. Aí chegar no treino, de repente... Dez câmeras de... Cara, estamos treinando. Então, essa tua leitura é o que aconteceu com a seleção. Tudo bem que esses caras já estão acostumados com essa... Mas não do jeito que foi. Mas não do jeito que foi. E na competição que é. Porque a importância de um campeonato mundial de handball é uma. A Olimpíada é muito mais importante do que o campeonato mundial de handball. No futebol, não. O campeonato mundial, o mundial de... Copa do mundo. É um esporte só rivalizando com uma Olimpíada. É Copa do mundo, é Copa do mundo. Enfim, a gente tinha talento, mas faltou... E aí uma vez eu questionei o Parreira. Parreira, como cuidar mais do jogador, né? E aí o Parreira deu uma resposta mais ou menos assim. Pô, eu sou o técnico, eu não sou o pai do cara, né? Eu não posso falar pro cara. Olha, vai dormir no horário certo. Eu não posso ficar dentro do quarto com o cara e falar, ó, não fica no telefone, não fica vendo TV, entendeu? Errado ele não tá. Eu não concordo com isso porque, pô, a gente tá falando de Ronaldinho, cara. Ronaldo, o Rivaldo não foi nessa Copa, Robinho, Adriano, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, os três goleiros. Pô, o Brasil tinha o Júlio César, que era reserva, o Dida titular e o Rogério Sene. Não, era uma mega. Zé Roberto arrebentou na Copa, Fred era reserva. Fred era reserva. O Júlio Pernambucano que tava voando. É, era um puta time. E aí é aquela coisa de gerenciar, né? Não adianta você ter o talento, o pé de obra especializado, se você não tiver a capacidade de contornar ego e evitar que essa festa aconteça antes do tempo. Seleção Brasileira era muito melhor que a França, melhor que a Itália. Caiu nas quartas, né? Nas quartas. Nas quartas. 1x0, tava nesse jogo também. 1x0 aqui, a história do meião, né? É, o Zidane jogou tudo e mais um pouco. Essa história do Roberto é interessante também. O Roberto, ele tem um metro e meio de altura. Não é o Roberto Carlos que vai marcar o Thierry Henry. Roberto Carlos é o cara da velocidade. Então ele fica no bico da grande área. Ele não tem que ir pra trás daquela bola. Pra dar o contra-golpe, entendeu? Porque muita gente fala, pô, ele podia estar ali na... É que ali foi tudo errado. Uma bola parada, o Brasil não treinou essa bola parada da França. Ninguém marcou o Thierry Henry. E o Dida também ali ficou na dúvida, vai ou não vai. E no futebol, cê sabe, cara. Uma fração de um segundo... Pensou, pensou a braça. Cê piscou, a bola tá lá e o cara já tá na galera. Aí, bom, aí 2006. Aí veio 2010. 2010 a nossa seleção era razoável. Aí 2014 vamos pular, né? 2014 vamos pular. Você tava? Você tava? Tava. Eu tava nesse 7 a 1. Foi uma das piores tristezas que eu tive na minha vida. É luto mesmo, né, cara? É tristeza mesmo de perder parente, assim, sabe? Cara, é luto. Foi um negócio... Foi um negócio... É surreal. Até hoje é surreal. Tudo bem, a Alemanha era um bom time, não era um time espetacular. Tivemos outras seleções melhores da Alemanha, agora 7 a 1. E dentro do Brasil... Cara, desligou o negócio lá. Parece que, bum, apagou a chave, cara. Mas comparando, eu não sei como é que seria os Estados Unidos perder aí uma partida que fique muito feio pra eles. Vai fazer uma Olimpíada. Mas de masquete, você viu? Decisão em Nova Iorque, a decisão, né? Ginásio cheio. Os caras ganharam 30 medalhas. Eu li perder pra... Eu acho que se compara, talvez, se a gente levar um pouco do cunho político. De repente, sei lá, a Rússia ganhar dentro dos Estados Unidos... Com 100 de diferença. Não, vamos falar 100 de diferença. É. É um negócio surreal. Completamente surreal. Porque ainda, pô, a Rússia tem um basquete forte, então... E aí, mas só pra botar pitadinha, com cunho político ainda. Com cunho político, é. E com cunho político, é. Porque... Coisa da guerra fria, né? É, entendeu? Porque, cara, aquilo ali é um absurdo, cara. Eu nunca vi aquilo no futebol, cara. Os jogadores da Alemanha chegavam com a bola. Os jogadores do Brasil parece que se afastavam da bola, sabe? Era um negócio... E rola os papos, não sei se é mentira aí. Não sou do meio, mas que os caras da Alemanha falaram, meu, vamos... Os caras da Alemanha, vamos tirar o pé. Olha, é chato falar isso, mas a gente, jornalisticamente, tem que falar. Se a Alemanha quisesse, ela tinha enfiado uns 10 no Brasil aquele dia. Eu contei lá. Era pra ter sido 12 pra Alemanha. Teve uns 5 gols que os caras... Você vê que os caras já estão... Cara, bizarro, cara. Você acha que 7x1 foi feio? Você imagina tomar de 10, né? E a vida desses caras, cara. Tá marcado na vida dos caras pra sempre. O Neymar não jogou esse jogo, né? O Thiago Silva tava fora. É, que é a história da ajoelhada, né? Do Zuniga. É, do Zuniga, que foi uma entrada absurda. Deu mesmo, deu mesmo. Foi pra dar mesmo. Deu forte. Agora, o Biner, para pra pensar uma coisa. É que agora já aconteceu, não dá pra entrar no túnel do tempo e... O Brasil, pouca gente lembra, o Brasil quase foi eliminado pelo Chile. Que o tal do Pinedia, você lembra do Pinedia? Cara... Ele meteu uma bola na trave, cara. Sabe onde eu tava esse jogo? Eu tava indo pra um jogo com a seleção brasileira de handball. Você lembra desse lance, né? Não, eu não lembro. A gente tava no Uruguai, ouvindo o rádio do ônibus. A gente ouviu os pênaltis no rádio do ônibus indo pra um jogo. No Uruguai, a gente tava em Montevidéu. A gente jogava numa cidade que ficava uma hora e meia de Montevidéu, Canelones. Coisas do handball, né? Você vai jogar numa cidade uma hora e meia de distância. Não tem um hotel em Canelones pra você ficar. Que, na verdade, foi uma das... Coincidentemente, foi uma das piores derrotas recentes do handball brasileiro pra Argentina. A gente perdeu de 11 gols de diferença, afinal, pra Argentina, tomamos um baile dos caras. Em Canelones. Tomamos um baile. Quer saber? Mas um baile dos caras. Sabe, eu lembro que cinco minutos do jogo, cinco minutos do segundo tempo, são dois tempos de trinta o handball, cinco minutos do segundo tempo eu olhava assim, ó. Tem que acabar logo. Tipo, não quero mais jogar. Nada dava certo. Nada funcionava. E os caras, sabe, igual a uma máquina. Acontece. Falei, cara, e aí o Brasil ainda... Isso acontece no esporte. Acontece. Quando um faz tudo certo naquele dia e você não consegue fazer... Acontece demais, demais. Foi o que aconteceu com o Brasil e a Alemanha. Foi exatamente isso. Essa história do Chile, né? Ainda tava no tempo normal na prorrogação, quando o Pnid já mete uma bola na trave. Agora eu pergunto pra você, se o Brasil fosse eliminado pelo Chile, pô, também seria uma bela de uma vergonha, né? Em casa, pro Chile. Seria uma bela de uma vergonha, mas se fosse pra tirar o 7x1... Eu preferiria. Eu também preferiria. Eu concordo com você. Eu preferiria. E aí, 2018, Rússia? Tá, o Rússia e o Brasil chegou muito bem, né? Porque o Brasil tinha feito uma campanha com o Tite maravilhosa. Era o Dunga no início, o Dunga saiu, acho que eram quatro jogos e tal. E o Tite naquele momento hypado ali, né? Da história de Corinthians e tal, você que assumiu... Merecidamente, né? Ele usa muito a história da meritocracia. Pô, o cara em um ano e quatro dias ele foi campeão brasileiro da Libertadores... Mundial e Mundial, né? Porque o Corinthians nunca tinha... O tópico naquele momento. E outra, e mais, de um clube que veio de uma segunda divisão e conseguiu em quatro anos ser campeão do mundo no Japão contra o Chelsea, né? Mas aí passou ainda por eliminações dramáticas, né? Doídas. O certo tal Tolima, né? Que foi o último jogo do... Eu tava nesse jogo também. Último jogo do Ronaldo com a camisa do Corinthians. Aí a seleção chega muito bem, mas faz uma Copa muito fraca. Muito fraca. Fraca, fraca, fraca. Fraquíssima participação do Brasil. Em 2018 o Brasil caiu... Caiu pra Bélgica. Classificou, né? Classificou. Caiu nas oitavas. Caiu, é. Nas oitavas pra Bélgica. Nas quartas de final, né? Pra Bélgica. Quem? Você lembra de 15 anos? Nas oitavas? Aí a Bélgica foi pra semifinal contra a França. Baita time também da Bélgica, né? Baita time. Baita time, só que assim... A Bélgica fez um grande primeiro tempo e fez 2x0. O Brasil no segundo tempo foi bem, mas fez 1x0 só. Porque muita gente fala assim, mas o Brasil foi bem naquele segundo tempo. Eu falo, é. Esporte coletivo tem tempo, né? Só que assim... Não é vôlei, que 0x17, ela vai começar outro. Então quer dizer, ainda assim a Bélgica foi melhor, porque ela fez dois gols. O Renato Augusto, que tá no Corinthians agora, fez o gol do Brasil. E ainda quase fez um outro, quase ele empatou a partida. O Brasil foi muito mal nessa Copa. Entendi. Eu não sei como é que vai ser a próxima, mas enfim, eu não tô... É, eu ia te perguntar isso, como é que tá... É, eu não tô muito esperançoso, não. O seu diagnóstico, não? Não tô, não. E isso é bom, sabia? Porque normalmente quando chega assim desacreditado... É, que vai. É a hora que talvez os holofotes saiam ali. Porque a Copa do Mundo, o Bineré... Cara, são dois meses ali de concentração. No primeiro mês concentração, treino e depois um mês pra valer. Se o time ajeita, meu... Já era, cara. Você vai à Itália. A Itália que tirou o Brasil em 82, tomou sufoco de Camarões, Peru e Polônia na primeira fase da Copa. Ela quase foi eliminada. Quem é a Polônia na fila do pão, né, cara? É. É, a Polônia era um pouquinho melhor. Pô, Camarões da África não tem tanta tradição. Deu sufoco e o Peru. Nunca foi uma seleção de ponta. Pô, a Itália entra num grupo de Argentina e Brasil. Só um se classifica nesse grupo de três, né? Essa Copa foi meio estranha porque eram grupos de três pra definir o semifinalista. Ela bate na Argentina e bate no Brasil, cara. Então, quer dizer, é um time que foi pra Copa, desacreditado, quase foi eliminado na primeira fase. Se ajustou durante a Copa. Se ajustou ali tomando pau porque aí também, às vezes, você é atleta, você sabe. Ah, o cara tá falando mal de mim, esse filho da mãe. Ah, não tem muito disso. Vou aqui. A questão do psicológico, do brilho de mexer no Rio. E tem muito técnico que usa, né? Que mexe com os caras. Paulo Rossi arrebentou, foi o artilheiro da Copa e a Itália foi tricampeã do mundo. E o Brasil com aquele mega time também não... Que massa. Que podia ter dado ponta-pé e ter jogado feio naquele dia. Você ia lembrar? Eu não ia lembrar se o Brasil... Mas ia lembrar do título. É isso aí. Não, cara, é verdade. Mas Copa do Mundo é assim. Eu acho que o Tite tem que continuar treinando a seleção. Acho que depois do Tite tem que vir um outro técnico. Não acho que seja o Xabi. Eu acho que essa é uma ideia muito... Se ventila muito isso. O técnico estrangeiro. Você acha que isso causaria um... A população brasileira viria com maus olhos um treinador estrangeiro? Mesmo com essa história agora de Jorge Jesus, que no Flamengo deu muito certo. Olha, se você me perguntar quem que tem que ser o técnico da seleção brasileira, um estrangeiro, eu falaria o Jorge Jesus. Pô, o cara conhece o futebol brasileiro. Ele trabalhou no Flamengo. Ele fez uma máquina no Flamengo. E outra, ele conheceu a cultura brasileira. Até o Abel Ferreira, por exemplo. Estou falando de caras que estão aqui e conhecem. O Xabi, vamos falar a verdade. O Xabi foi um dos grandes jogadores da Espanha de todos os tempos. Fez parte daquele timaço do Barcelona. Mas não tem nenhuma assinatura como técnico ainda. Como é que você vai trazer um cara desse? Mesmo que seja para ser assistente do Tite e depois assumir a seleção do Brasil. Fazendo um paralelo com o que a gente falou agora antes, é a história de colocar pessoas no meio do esporte só pela experiência que elas tiveram e não ter se capacitado para fazer aquilo. Exatamente. Então é um nome realmente... Falcão. Falcão da seleção de 82. Você tem alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma coisa a dizer? Foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não dá para ser treinador da seleção. Alguém foi treinador logo de cara. Dunga. Nunca tinha dirigido nenhum time. Não estou comparando o Dunga com o Falcão porque o Dunga era outro estilo. Mas o Dunga tem uma importância na história da seleção. Primeiro trabalho do cara. Seleção brasileira. Não tem. Cara, é pular muita etapa. Rogério Senne. Deixa de ser goleiro. Vai fazer o ano sabático. Eu estou no ano sabático. O Guardiola fez o Tite e Feio. Vamos falar disso também. Primeiro trampo do cara. Já é técnico do São Paulo. Não pode ser. Isso não existe. O Zidane, antes de ser esse Zidane técnico consagrado pelo Real Madrid, ele foi treinar o Real Madrid B. Então, o meu treinador hoje, inclusive ele está para ver aqui no Podesporte, ele fala muito disso. Eu já trabalhei como treinador de categoria de base, mesmo jogando. Eu joguei no time São Bernardo que me deu essa oportunidade. Durante três anos eu fui treinador de categoria de base. E ele, meu treinador, o Sérgio Hortelã, ele fala, não tem como você parar de jogar e ser treinador de uma equipe adulta. Você tem que passar por todo o processo de categoria de base, entender como funciona a formação do atleta e tal. E é construir igual você construiu a sua carreira de atleta. Não dá para eu ser um ex-atleta no banco, que é o que esses caras fizeram. O Falcão, o Dunga, eram ex-atletas no banco. A vivência e tudo. Mas tem muita coisa além do que você ter vivido o esporte dentro da Quaroa. Claro que se o cara se capacita, isso é um diferencial. Mas não pode ser o motivo pelo qual você vai se tornar um treinador, ter uma responsabilidade dessa, como treinador de seleção brasileira de futebol. O seu técnico está absolutamente certo. Agora, você tem que também ter o dom, né, Rubinho? Por exemplo, Pelé foi o maior de todos os tempos. Não quer dizer que ele vai ser o menor. Quem garante que ele seria um treinador? Bom, não seria, porque primeiro ele ia olhar para o grupo e ele ia procurar o Pelé e não ia achar, né? Cadê o cara que vai ver a diferença? Cadê o Pelé aqui, né? Não tem. Então já começa por aí. Isso aí é uma verdade. Eu acredito muito nisso. E o Rogério Senna, só para concluir, você viu como que o Rogério... Vai crescendo. Cresceu. Fez um excelente trabalho no Fortaleza. Errou ao pegar o Cruzeiro no meio de um projeto Cruzeiro Mal. Errou, Rude, né? Voltou para o Fortaleza. E aí também tem o negócio do... A gente fala do treinador, a gente está colocando as coisas meio que... De maneira fria. Mas o futebol também deve ser muito difícil. Você lidar com esses figurões. Complicado. Essas equipes, tipo o Rogério no Cruzeiro, aquele time que ele pegou, tinha uns caras ali meio... As cobras criadas, né? Que, meu... Não está andando, vem aqui, um buchinho daqui, um buchinho daqui. Mas, meu amigo, derruba. Primeira coisa que cai é o treino. É o técnico. Eu falo muito isso no handball. É muito mais fácil no handball os atletas caírem do que o treinador. Normalmente os treinadores se perpetuam muito tempo. No futebol... Mas é a cultura, né? É a cultura esportiva. É a cultura do futebol. É assim. No futebol a gente ouve muito o negócio. A gente propaga isso. É mais fácil mandar um embora do que mandar os outros 25. Exato. Não é imaginando um grupo com 25. É isso, é isso. É muito mais simples. E aí, Queçada, você falou aí... Entrando no papo sabático aí, do seu ano sabático. Pô, o Tite fez, o Guardiola também fez. Por que não, né? Todo mundo tem direito. A propósito, o Guardiola não assumiu a seleção brasileira porque ele estava no ano sabático. O mano sai da seleção, lembra? Lembro, lembro. Aí vem o Felipão. O Felipão assume a seleção com o Parreira. Isso logo depois da Olimpíada de Londres, né? Foi no segundo semestre, final do segundo semestre. Aí ele treina a seleção na Copa das Confederações. O Brasil joga pra caramba com o Felipão na Copa das Confederações. Vence a Espanha, 3x0 no Maracanã. E aí estamos prontos pra ganhar a Copa do Mundo. Nesse período em que o mano sai e o Felipão volta com o Parreira, o Guardiola foi... Sondado. Sondado e ele... Não foi porque era o ano... Na realidade, ele viu alguma coisa, ofereceram alguma coisa. Ele enxergou alguma coisa que não ia dar certo. Eu entendo o Guardiola. Ele assumiu uma seleção sem o período de 4 anos, sem ter feito alguns amistosos, ter participado de algumas competições menos importantes, e ia treinar o Brasil na Copa no Brasil. Pera lá, né? Aí o cara fala, pera lá, pera lá. Eu quero ser grande, serei grande, fiz um baita de um trabalho no Barcelona. Depois trabalharia no Bayern de Munique, no Manchester City, onde ele está. Mas vamos segurar. Aí também é a consciência do cara de saber que tem uma oportunidade, mas que de repente ali não é o momento dele assumir. Pode ser uma armadilha. Não é? Não é uma armadilha, mas só fazendo aí, também traçando um paralelo com o esporte olímpico, é onde o Bernardinho se enfiou agora, do vôlei. O Bernardinho, e aí ele deu, na minha opinião, deu um azar. Que a França foi campeão olímpico, cara. A França foi campeão olímpico, e ele assume o europeu, ele fica oitavo no europeu, oitavo se eu não me engano. Exato, exato. Cara, então, só que assim, é Bernardinho, né? Não estamos falando de qual que é o Bernardinho. Então vai chegar forte, vai chegar para a medalha, vai... Vai reiniciar um trabalho aí. Mas foi o início de, opa, calma aí. É o anticlimax, né? É, é o anticlimax. Você chega ao topo, ganha, e logo depois já tem uma competição. Você fala, na verdade, um pouquinho. Nós somos campeão olímpico, vamos dar uma segurada aí. E aí, isso aqui é a estreia do cara. Cara, então tem um monte de coisa. Mas aí, falando do ano sabático, você é um cara que passou por inúmeros canais de TV, de rádio, enfim. E hoje vive esse ano sabático. Como você vê... Olha aí o dono de entrevistador. Eu gosto de falar isso, mas é pergunta, tem jeito. Como é que você vê essa história dos... Tem muita gente saindo de TV, desses mainstreams aí, e indo para YouTube, indo para outras plataformas, até as próprias redes sociais, Instagram, enfim. Podendo realmente dar a sua opinião. Porque a gente sabe que em TV, às vezes, você tem que dar uma segurada, você não pode... Você poder produzir o seu próprio conteúdo. É uma coisa que você entende que seja um futuro para você, que é uma maneira de você mostrar o seu trabalho de uma maneira mais... Como é que eu posso dizer? De uma maneira mais clara do seu jeito, colocar o jeito do Queçada. Eu te acompanho já há algum tempo e não acredito que você tenha deixado de ser você. Mas é um momento onde você vai fazer a sua pauta, onde você vai falar o que você quer falar. Se hoje o Queçada quer falar de handball, hoje eu vou falar de handball, porque eu acho que é legal, porque eu fui lá falar com o Diogo no Podesporte. É bacana falar de handball. É, pô... O Mineiro, pô... Você recebe quem você quer aqui, né, cara? Você é dono do teu projeto. Isso é muito bacana, né? Sim. Quando você está em uma emissora, às vezes, você tem que fazer algumas coisas que você não quer fazer, mas profissionalmente você tem que fazer. Porque você está representando a tua emissora em... Eu não vou falar nomes aqui, porque a gente não vai criar polêmica aqui, não precisa. Mas, pô, às vezes você tem que entrevistar alguém que você não quer entrevistar, entendeu? Porque é importante naquele momento. Porque tem que ser, porque jornalisticamente é importante, né? Eu acho que você ter o seu canal é tudo. Mas eu acho que dá para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode trabalhar num canal de TV, pode fazer rádio, pode trabalhar no streaming e ter o seu canal. Aí vai depender da empresa que te contratou se te permite fazer ou não. Eu costumo dizer o seguinte, a exclusividade sai caro. Entendi. É, inclusive tem uma emissora... Você vai ser exclusivo? Então, pô, vai ter que te pagar para você só fazer para aquela emissora, entendeu? Tem uma emissora que a gente tenta trazer as pessoas e a emissora barra... Não é aqui, não é porque é aqui. É porque é barra, porque tem justamente essa exclusividade. De aqui você é... Não você é meu, mas você tem um contrato, está sob contrato comigo e aqui é assim. Eu até entendo. Eu até entendo. Só que é o seguinte, está pagando por isso, né? Sim, sim, sim. É que não dá para você exigir uma exclusividade e não deixar o cara ganhar dinheiro, né? E outra, a gente está numa crise muito grande. A pandemia arrebentou com muitas coisas. A nossa área, ela foi atingida por causa dessa crise. Sofreu muito, né, cara? Eu converso com muita gente, isso tem a ver com o esporte também, né? Claro, vocês fazem parte do esporte, vocês são parte importante do esporte. A empresa que patrocina o esporte é a que patrocina uma TV, um projeto de rádio, que patrocina o seu programa, que pode patrocinar o meu canal. Todo mundo tirou o pé. Sim. E esse dinheiro está numa represa, está represado. Tomara Deus que a partir de 2022 a gente consiga, bum, explodir. Então, mas eu acho que essa represa aí, quando voltar, não vai voltar para o mesmo lugar, não. Eu acho que vai fazer assim, vai abrir o leque. Com certeza. A história da pandemia, ela veio, como as empresas, né, as empresas corporativas e tudo, entenderam que, por exemplo, o trabalho de home office, ele pode ser funcional, porque a pessoa não fica três horas no trânsito de São Paulo para ir trabalhar. É mais barato, mais cômodo. É mais barato. Não é, não, acho que para a grande maioria o presencial é muito importante. A gente está aqui olho no olho, tanto é que aqui o Podesporte, eu tento trazer pessoas aqui que podem vir até aqui. A gente tem a possibilidade de fazer online, mas eu gosto disso daqui. Não se compara, cara. Não se compara. Aqui é outra coisa. Mas abre-se muitas possibilidades, né? Então, a questão, por exemplo, do cara, você poder ter o seu canal no YouTube, que seja, você ter o seu podcast, mas o podcast do Quesada vai trazer... Pô, porque isso é muito enriquecedor, você poder falar com quem você quer, ou até trazer alguém que não é uma pessoa que é da sua linha de pensamento, mas para você debater de maneira, né, educada, de outros esportes. Vou te levar lá, você já está convidado aí. Aí, pronto, vamos... O Mineiro, eu estou com você, cara, essa é a leitura que eu faço também. Só que assim, os grandes canais não vão deixar de existir. Não, já vamos. Os grandes canais, eles estão fazendo o quê? Eles estão indo para... Migrando, eles estão migrando. Eles estão começando a ocupar outros espaços, entendeu? Já entenderam. Porque não vamos esquecer de uma coisa. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. E nós temos mais da metade que não tem condição de pagar um pacote de um streaming, um canal de TV fechado. Então, a TV aberta ainda é uma fonte de entretenimento para mais da metade da população brasileira. Claro, claro. Nós temos muita gente, mas o nosso poder aquisitivo, até pelas diferenças sociais e tal, ainda é muito grande. Então, porque muita gente acha que isso que você falou é análise perfeita. Se você fosse um professor de jornalismo, estudando... Deu milírio, longe disso. Essa é a tua linha. A tua linha está certa. Você fez a leitura certa. Os grandes canais não deixam de existir. Eles só vão tomar conta dos espaços. Vão ter lá o Globo Play da Vida, o outro vai ter não sei o que, o outro canal aqui no streaming. Portal R7, tem um monte de coisa que funciona. E é legal porque vai gerando emprego e coisa do tipo. Vai gerando emprego e vai trazendo pessoas... Conteúdos legais diferentes, visões diferentes. Vai dando oportunidade, por exemplo, para o Podesport falar com pessoas... Cara, do mesmo jeito que eu trouxe você aqui, um cara importantíssimo do jornalismo esportivo, a gente trouxe aqui um cara que trabalha com crianças especiais. Ele tem um trabalho fantástico com crianças especiais. Ele ajuda através do esporte, de prática e modalidade esportiva. Então, assim, a gente consegue atingir muito mais gente. Então, cara, essa história da pessoa ter o poder de falar, de ter o microfone, de pegar o celular hoje e falar, eu acho que para o esporte é muito bom. Você dá voz para muita gente. E você é de um esporte, como todos os outros esportes que não são o futebol, que não tem a mesma mídia do futebol. E o dia que o futebol... Não vai acontecer isso, mas se um dia o futebol começar a cair pelas tabelas, as pessoas que não ajudam o futebol nessa parte de mídia vão compreender o que é. Eu vou explicar melhor. Jogador de futebol que não quer se expor, não dá entrevista... A entrevista faz parte do negócio. Como é que é isso hoje, Kisada? Ah, mudou pra caramba. É fácil falar com ele. Se você me liga, cara, eu vou te mandar o WhatsApp na orecaçada. Vamos tomar uma gelada ali. Cara, é que eu sou da velha guarda, então eu tenho facilidade para conversar com os caras. É que eu estou mais como comentarista ultimamente e tal. Mas, é claro, se eu fizer o meu podcast, eu vou ter que... eu mesmo vou me produzir. Então, pô, no meu telefone tem mil convidados aqui, né? Vou fazer e tal. Eu estou dizendo, no dia a dia mudou essa relação, né? Você conseguir entrevistar o jogador, tem vários assessores. O jogador agora está com medo de falar qualquer coisa. Às vezes o assessor, ele... Pô, eu tenho um monte de amigo assessor, tá, Rubi, né? Mas, às vezes, o cara funciona mais como um cão de guarda do que como um assessor, entendeu? Blinda o cara de todos os lados, de muita coisa. É, pô, e não sabe. E não é legal, não acho legal. A relação mudou muito. Os caras que são mais antigos do que eu, e lá dos anos 70, 80, né? Porque eu sou de 90 pra cá, né? Pô, parava com o Sócrates e ficava meia hora conversando com o Sócrates. Mas trocando ideia, entendeu? Sócrates ainda pediu a gelada pro cara, né? Tomava lá no Bar da Torre, no Prentes, com o Zico. Pô, eu vi uma imagem antiga na Toca da Raposa, jornalistas conversando com o Zico e com o Sócrates na Toca da Raposa, pô. E o Tele Santana é de técnico. É, eu lembro muito de ver lá... Uma coisa inimaginável hoje, né? É, campeonato carioca lá, acabava o jogo, o cara ia dentro do vestiário, assim, com os microfones. Mudou tudo, mudou tudo. Mudou tudo, mudou tudo. Hoje mudou tanto que hoje tá uma briga aí pra ver se os repórteres de outras emissoras que não são aquelas que compraram direito possam ficar dentro de campo. Cara, isso aí... Quem tá aí aproveitar essa coisa da pandemia pra dar uma, né? Isso é quase cercear a liberdade de expressão. E a gente tá falando de entretenimento, não tá? Pô, você vai pra NBA, pô. Os caras entram numa sala gigantesca e dão entrevista. O Lebron James deu entrevista aí pra 15 caras no mesmo dia. Senta lá e vai dar entrevista pro Uber, pro Quesada, pro outro e por aí vai. A gente teve o Matheus Kobuti, que é um produtor, ele tá na ESPN hoje. Ele veio aqui, ele cobriu duas finais de NBA Finals, né? Duas, dois eventos de NBA Finals. Duas entrevistas exclusivas ali. É, o cara falou, cara, a gente transita pelo vestiário. Claro, eu não vou chegar aí, Lebron, qual é? Vamos falar aí. Não é isso, mas o cara tá ali no vestiário e tudo. É um negócio que é tão respeitador que o cara sabe a hora de chegar no cara. Porque aqui também tem essa história, né? Tem, como tem profissionais como você que respeita e tudo. Pra não abusar, claro. Mas tem também os caras que... Dentro de uma regra, né? Exatamente, então tem uma... Assim, se trata de uma maneira adequada pra aquele momento. Eu contei essa breve história, porque foi o nosso papo antes de começar. Ele tá falando dessa relação do jornalismo, do jornalista esportivo, com o futebolista, com o jogador de futebol, e com os atletas dos outros esportes. É. Então, essa abertura que você comentou, né? Que você fez essa introdução pra gente discutir como essa linguagem esportiva tá penetrando em várias áreas. Isso também você começa... Com esse movimento, você começa a abrir espaço pros outros esportes. Isso é muito positivo, cara. Muito, muito, muito. Porque eu gosto de outros esportes, tá? Eu sou do futebol e tal, mas... Eu tava sem fazer nada, eu liguei a TV, eu vi tudo durante a Olimpíada. Pô, foi a coisa mais gostosa que eu fiz nos últimos tempos da minha vida. É muito gostoso, cara. Sem tá trabalhando, entendeu? Liguei na madrugada, pô, ia dormir sete da manhã. Como entretenimento. Consumindo o esporte como entretenimento. Ia dormir às sete, botava o despertador, oito e meia, pra não perder o jogo da seleção, entendeu? Que caríssimo... E aí você começa a dar espaço pra outros esportes. Porque o cara que gosta de outros esportes, ele fala, opa, pera lá, essa emissora aqui não tá dando espaço, mas eu tenho o canal do Ubner lá, que tem um produto legal, um conteúdo legal que eu vou acompanhar. Até de futebol ele fala agora. Que seja. Até de futebol ele fala. Mas isso aí que você falou, cara, eu imaginei que fosse assim mesmo. Apesar que os esportes também, olímpicos, pega a galera mais, a gente fala muito que tem pouca voz e tudo. E uma das principais dificuldades aqui do Podesportes é a gente conseguir convidar os atletas, sabia? Por incrível que pareça. É o cara não responder, é o cara falar... Hoje tem muito uma história da rede social, o cara falou, pera aí, Podesportes, quantos seguidores tem? Tem 40 mil? Acho que interessante ali. Pô, mas tem mil? Acho que agora eu não vou... Não, perdi meu tempo. Tudo bem, não tô aqui falando que atleta não quer vir. Não é isso. Mas alguns atletas também, de alguns esportes, acho que isso não é exclusividade do futebol. Acho que menos que o futebol, porque futebol envolve muita coisa. Imagina, o cara fala hoje em dia, essa cultura do cancelamento aí. Qualquer pessoa fala qualquer coisa fora da vila. Nós não falamos nada errado aqui pra ser cancelado. Eu acho que não, mas eu tava vendo alguns episódios aqui que a gente gravou, e às vezes eu solto algumas palavras que eu falo, cara, será que isso aí talvez... Sabe, coisas que são da minha expressão do dia a dia. Será que isso aí alguém vai pegar, talvez seja algum racismo de alguma coisa estrutural. Não sei, hoje em dia... E talvez o jogador de futebol também tenha muito, por ter muito assessor. Amigo, já que o cara fala A, o cara inventa alguma coisa B, então não fala. Então é melhor você se calar, porque vai dar xabu, vai dar problema pra mim. Pra não ser cancelado, né? Exatamente, vai dar problema pra mim. É, mas o Bineira, acho que a gente tem que, acima de tudo, falar o que a gente pensa, do jeito que a gente pensa, e tocar o barco, cara. Eu também acho, acreditar, ter a nossa convicção. E o esportista, né, do esporte que não é o futebol, aproveitar todos os canais que tem pra cada vez mais reforçar esse espaço, entendeu? Ter voz, né? É assim, cara. Porque, vamos combinar, o futebol é um esporte apaixonante. Você é de outro esporte, mas você já jogou futebol, você tem um time de coração. Todo mundo nasceu com a bola. Você tá indo viajar com a tua seleção e tava vendo, ouvindo o jogo da seleção na Copa, entendeu? Então, o futebol já tem o espaço dele, né? Os outros esportes é que precisam cada vez mais tomar conta. E hoje tá muito mais fácil fazer isso, né, cara? Hoje você não precisa de uma mega TV pra transmitir um jogo. A gente pode ter um celular, que seja, né? Algumas coisinhas. E aí vai melhorando aos poucos, pega duas câmeras, você começa a disseminar mais o esporte. Queçada, cara, só tenho a te agradecer, cara. Te agradecer muito mesmo. Acho que o papo fluiu demais, foi muito bacana, cara. Eu confesso que eu tava nervoso, cara, porque você é meu monstro aí do comentário esportivo. Obrigado mesmo pela sua presença, cara. Tenha as portas abertas do Podesport. E fica tranquilo que eu vou te encher o saco pra trazer uns convidados aí de futebol. Vamos tentar o Vampeta pra você. Boa, pô. Se o velho Vamp vem aqui, cara, aí te zera a vida aí, é muito legal. Mas obrigado mesmo, tá? Obrigado, Binet. Pô, grande abraço. Parabéns pelo trabalho. É o que eu costumo dizer, não adianta falar de Olimpíada só quando tá acontecendo Olimpíada. Exatamente. Porque quando tem Olimpíada, meu, a gente, pô, eu vi cada tweetada muito engraçada de gente que nem conhecia o que era skate, cara. Mas todo mundo é técnico. Porque deu o óleo 360 de cutback. É muito legal isso. E que você esteja em 2024 na nossa bela Paris, tocando o projeto lá, entrevistando os caras, os nossos atletas, pra gente fazer a melhor campanha do Brasil. Vamos trabalhar. Numa Olimpíada. Alô, produção, hein? Vamos lá, pô. Esperto aí. E patrocinadores. Também ajuda, ajuda bastante. Valeu. Gente, obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez. Estamos encerrando aqui mais um Podesport. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do YouTube. Seguir a Olá Podcast, o Podesport também, nas redes sociais. Que sabe, a gente coloca lá no... na descrição do seu Twitter, seu Instagram também, pra dar uma força aí na divulgação. Arroba Leandro Queçada. Ah, e arroba Leandro Queçada é mais fácil que isso. Meu Twitter tem lá uns bons seguidores. O Instagram abria há pouco tempo. Boa, boa. Melhor que isso há dois dias. Porque às vezes as empresas também falam... Tem outro negócio. Não pode abrir rede social. Agora acabou isso. Agora, né? Ah, ok. O cara que é mais que você abra pra aparecer também. Tá vendo como que é a coisa? Mas beleza. Gente, então também não esquece lá de baixar o aplicativo da Olá Podcast, acessar o site também da Olá Podcast, www.olapodcast, e ver a infinidade de podcasts que a gente tem nessa plataforma linda, maravilhosa de meu Deus. Certo? Obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho